Qual é o método para ser santo? Nós celebramos a festa, a solenidade de todos os santos. Jesus nos dá um método para a santidade. Mas não basta o método, não basta saber as regras. É necessário ter a graça de Deus. Porque uma santidade pela força própria é o voluntarismo. O voluntarismo é querer ser santo sem a graça de Deus. Mas não construímos a graça de Deus. Nós recebemos a graça de Deus, por exemplo, recebemos a graça do batismo e desenvolvemos as virtudes necessárias para, vamos dizer, parecermos como filhos de Deus. Porque não basta ser batizado, é necessário viver como ele viveu. Ser batizado é uma grande graça, mas não basta para alcançar o céu. Faz necessário viver como filhos do Pai. E Jesus nos dá as bem-aventuranças. Um verdadeiro método da santidade, mas esse método não se alcança sozinho. Quando lemos as bem-aventuranças e meditamos uma por uma e avaliamos a nossa vida, pensamos, sozinho não dou conta. Mas para os filhos de Deus, não pode deixar penetrar no seu coração o desespero, o medo. E Jesus muitas vezes disse, não tenho medo. Porque quando tenho medo, eu não vou adiante. Eu paro, eu regrido, eu desisto e nada faço com a graça de Deus. O Senhor disse. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito significa, é o despojamento de tudo, de toda a idolatria, para adorar somente ao Senhor. E temos toda a vida para sermos pobres em espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O pecado nos causa aflição. Quem sente aflição pelo pecado, abandona o pecado. Mas quem se acostuma com o pecado, se familiariza. Pensa que ali está a felicidade. Essa felicidade nós vemos no rico que desprezou Lázaro. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos, ou seja, não os ignorantes, aqueles que batem. Aqueles que batem, não somente uma vez no rosto do outro, mas duas, três, quatro, cinco. Várias vezes. Para sempre se sentir o melhor. O mais perfeito. O mais importante. Os mansos não são assim. Os mansos são como o nosso Senhor, que segue o cavário, a cruz, manso, humilde. Sem nenhum por cento de arrogância. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça é a santidade. De Deus. Aquele que tem fome da santidade de Deus. E quando vai andando pelo mundo, não encontra esta fome de santidade de Deus. Torna-se um clarão. E aí nós vemos Santa Teresa de Calcutá. Santa Dulce dos Pobres. Santa Teresa de Ávila. O São João da Cruz. O São Francisco de Assis. Vem, reconstrói a minha igreja. Com a sua vida, demonstra a santidade de Deus. Para que tenhamos sede da santidade de Deus. Essa é a maior justiça que acontece com a nossa vida. Não podemos reduzir a justiça a esta ou aquela causa. Mas a todas as causas da nossa vida, sejam guiadas, sejam guiadas pela justiça de Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Quando somos misericordiosos, nós dizemos, eu perdoo. Quando não somos misericordiosos, preenchemos o coração com tantas coisas, com mágoas, com tantas lembranças que nos revoltamos e odiamos. Não somos misericordiosos, quando somos guardadores de ódio. E bem-aventurados os puros de coração. Somente esses passos, essas bem-aventuranças que acabamos de dizer, é que podem deixar o nosso coração puro. Claro, nós somos purificados pela graça de Deus. Purificados. Acolhemos a graça de Deus. O coração puro. E aqui podemos pensar, o que mancha o meu coração? O que me distancia do Senhor? Bem-aventurados os que promovem a paz. Ora, hoje na igreja, na igreja, na Santa Amada Igreja, tem tanta gente promovendo a guerra, o ódio. Não somente contra um ou outro católico, mas contra o Santo Padre, o Papa Francisco. Verdadeiramente uma vergonha. Uma vergonha. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque a deles é o reino dos céus. A causa de sua perseguição é a sua santidade, é a sua busca de Deus, é a busca da vontade de Deus no mundo. E por isso você é perseguido, você é um bem-aventurado. Porque o reino dos céus é o reino dos céus. E o reino dos céus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Que a toda a nossa vida seja por causa de Cristo, por causa de nosso Senhor. Enfim, vem a alegria. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Para seguirmos as bem-aventuranças, nos apeguemos aos santos. O Papa Francisco diz, na Gaudete Tec Exultate, no chamado à santidade, a exaltação apostólica, que ele escreveu. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me. Aqui ele está citando o Papa Bento XVI. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me. Não queira ser santo sozinho. Apegue-se aos santos. Tenha o seu santo de devoção. Santos protetores, amparadores e guias na fé e no caminho de santidade. Uns se identificam com a irmã Dulce. Outros com Teresinha do Menino Jesus. Outros, ainda, com São Francisco de Assis e Nassos de Loyola. E assim, cada um vai se guiando, sendo protegidos e amparados por santos, que já passaram por todas essas dificuldades para viverem segundo a justiça de Deus, isto é, segundo a vontade de Deus. Sejamos santos. Deus nos abençoe. Amém. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo. Aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo.